Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, como não antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson, Anderson Lucas aqui pra quem não conhece. Pessoal, olha, curtir, joinha, verifica a inscrição no canal, ativa o sininho, tá? O gostinho aí é super importante pra gente, tá bom, pessoal? Olha só, eu quero falar agora sobre revoada, tá? O que que revoada, que revoada é essa, como é que eu participo, então vou te ensinar tudo agora. É muito simples, cara, é muito simples, tá? Mas eu quero antes contar porquê da revoada, né? Há um tempo atrás, eu tive uma ideia de realmente fazer eventos, antes de pandemia, tá? Isso é antes de pandemia, tá? Fazer eventos pra beneficiar aí algumas instituições carentes, tá? Fazer uma grande feijoada, né, com uma cervejada, tal, não sei o quê, Enfim, a gente se reunia, levava o simulador até o home cockpit antigo, né? E o pessoal brincava, ria, se divertia, tal, teria um custo mínimo, né? Mas esse custo seria pra pagar as coisas que a gente ia gastar na feijoada, a gente ia filmar tudo pro canal também, né? Toda semana ou todo mês a gente ia colocar um vídeo, né? E, enfim, a gente ia em estados, né? Rodando o Brasil, fazendo isso. É justamente pra ajudar alguma instituição daquele local, né? E ia ser muito legal. E, olha, eu pude comprovar isso, né? Que o canal tem um poder muito grande, justamente aí pelo lance do Rafael, né? Que a gente conseguiu... Claro, não foi o... Claro, não tem o peso de uma Globo, não tem o peso de um outro veículo de comunicação de massa. Mas, dentro da aviação, muita gente que eu conheço ajudou. E isso tudo somou e ele conseguiu ir lá, tá operado, tá se recuperando, passa um pouco de dor ainda, mas, enfim... A parte boa aqui deu certo, entendeu? Então, se a gente pode ajudar o Rafael, né? O Rafael serviu como âncora pra isso. Eu falei com o pessoal do clube de membros, lá do WhatsApp. Falei, pessoal, pessoal, vamos fazer um apoio pra ajudar todo mundo. Entendeu? Cada um dá uma merreca, não precisa ser muito, entendeu? E vamos que vamos. Aí a gente acaba ajudando uma pessoa que precisa, tá? Mas, enfim, pra você voar ou não, você não precisa ser membro do canal nem nada. O membro do canal, ele só tem... Aí, justamente, participa mais ativamente do nosso WhatsApp e tem hora lá, tem vez no Discord, tá? Mas, se você quer participar, não é nem inscrito no canal, você pode também, tá? Só basta ficar ligado aí, toda sexta-feira, no nosso YouTube, na parte de comunidade, a gente vai lá publicar qual vai ser o roteiro, né? Enfim, e também os arquivos em anexo, eu vou dar um jeito de distribuí-los, tá? Pra que a gente possa realmente fazer um voo legal, tá? Todo mundo bota lá no GPS, muita gente não sabe voar, muita gente só quer participar pra ver um monte de gente voando junto. Não tem nada com o InvoiVatSim, nada dessas redes POSCOM, nada disso. Isso aí é uma parada que não tem regra nenhuma. A gente se controla na hora, é muito legal, conversa sobre muitas coisas. E, né, como o Flight Simulator, a gente não bate um no outro, então não tem esteira de turbulência, não tem nada, então não atrapalha o voo de ninguém. Pode ir de cabeça pra baixo, pode dar lupa, pode fazer o que quiser, tá? Então, pessoal, é o seguinte, pra você começar a entrar na brincadeira, primeiro, você precisa verificar se o teu Flight Simulator está na versão mais nova, 1.15.8.0, tá? É a versão atual que eu estou gravando esse vídeo, tá? Pode melhorar, teu status tem que estar online e você vai se conectar ao East USA, ao servidor Leste 2 ELWA, tá? Apenas isso, tá? Leste 2 ELWA, tá ok, pessoal? Então, conectou lá, beleza, show de bola, esse é o primeiro passo. Segundo, você precisa vir em Opções, você precisa vir em Geral, depois em Dados, e verificar se a tag Multiplayer está ligada, ON, tá bom? Isso é muito importante, porque senão ele não vai deixar entrar. Depois, depois, você vai vir aqui, justamente em Traffic, e vai colocar aqui, show Traffic Name Plates. No caso, seria mostrar nomes de tráfego, né? Ou seja, você bota ON, ligado, tá? Beleza? Então, essa é aí mais um processo. E na hora de escolher o voo, simples, você escolhe aí o voo, a gente vai fazer geralmente com aviões leves, Cessna, aviões gratuitos, enfim, o que seja, o Rodão, o Savage e tudo mais. Você vem aqui, escolhe um avião compatível com o evento, esse aqui a gente vai fazer um evento de ultra leve, mas eu, por exemplo, eu gosto muito do Savage Gravel, tá vendo? Que é esse aqui, o Rodão, tá vendo? Então, quer dizer, ele é voo visual completo, tá? Selecionou ele, selecionou o avião que você quer, o destino, tá? Ou então, se você for pelo nosso plano de voo, você vem aqui em Load Save, carregar, né? Carrega o plano de voo aqui, importa ele, tá? E pronto, depois você vai vir aqui para finalizar. A gente geralmente vai voar com poucas nuvens, nunca com tempo real, porque, né? Ou seja, às vezes pode estar chovendo e não vai ficar legal. Então, poucas nuvens, seleciona, tá? Bota aqui, obviamente, de dia, né, pessoal? É voo visual, né? Coloca todos os jogadores, né? Aqui pode deixar off se quiser, não importa, tá? E pronto, apenas isso. E é só dar fly, automaticamente você vai ver a gente. Se você não estiver vendo, porque um desses itens não foi feito corretamente, ou então você está com algum problema de conectividade com relação aos servidores da Microsoft, tá bom, pessoal? Então, essa é a dica, tá? Eu vou anunciar, depois que eu gravar o vídeo, o vídeo vai ao domingo ao ar, tá? Sempre aí, um pouco depois do almoço, tá? Vai ao vídeo, vai ao ar, você pode aparecer lá com sua name tag e tudo mais direitinho, tá? E a gente vai mostrar também a quem foi a bola da vez, que a gente vai ajudar, tá? Eu vou mostrar a página, o projeto, o que seja, tá? A princípio, até eu queria agradecer ao Henrique, que ajudou muito a melhorar a ideia, e o Auedi também, lá do meu grupo, né? Que também ajudou muito a melhorar, ainda mais essa ideia, tá? O Henrique falou que a gente ia ajudar o Lucas. Mas, enfim, a gente tentou pegar a veracidade dos fatos e não achou nada. Ou seja, a ACD desconhece, nunca entrou, nunca ninguém foi rejeitado pelo problema que tinha. A empresa que estava pedindo doação, é meio estranho, não quis falar nenhum dado de telefone, nem nada para a pessoa, da pessoa. Ou seja, porque isso acabou virando uma indústria, né? A indústria das vaquinhas, isso é muito rentável, né? Para quem quer anunciar, geralmente, esses sites deveriam ser todos grátis, né? A pessoa que está fazendo, que tira do seu bolso para pagar os custos. Ou então, alguém que doe para ela, entendeu? E não cobrar, né? Porque acaba você mandando e-mail para lá, ninguém te responde, você já acha estranho, né? Ou pode ser alguma fraude, tá? Então, a gente vai realmente preferir ajudar pessoas que sejam de verdade, que a gente tenha um contato, que a gente consiga verbalizar com essas pessoas. A ideia da revoada é isso, pode voar, tomar sua cerveja, se não bebe, toma seu refrigerante, se é casa menor de idade, por favor, tome refrigerante ou água, né? O que seja, tá? Mas é passar bons momentos, tá? Ajudar o próximo, isso que importa. Valeu, pessoal? É mais ou menos, o servidor de voz é o que eu falei, é para clube de membros. É uma coisa exclusiva para os membros do canal. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários, que a gente vai e te responde. Vamos que vamos, até o próximo vídeo e fui! Espero você sábado, hein? Vamos que vamos!